O encontro, realizado no Auditório do Largo da Liberdade, reuniu diretores, pedagogos das escolas e representantes de professores. A intenção foi conversar sobre o retorno gradual às aulas presenciais, mas com segurança no que se refere às medidas de contenção ao novo coronavírus. O Ministério Público também acompanhou o encontro através da promotora Vanessa Escopel Bonato. A intenção não era definir uma ação unânime em todos os colégios, mas conversar sobre as necessidades e experiências que já estão sendo adotadas. O Núcleo Regional Educação vem trabalhando junto com os gestores, junto com os municípios, para o retorno às aulas presenciais, dentro das possibilidades da realidade de cada município, de cada escola também, cumprindo os protocolos da biossegurança, dentro de uma segurança para a comunidade escolar também, mas com a preocupação tanto da realidade do aluno que quer voltar no sistema presencial, do que aquele aluno que quer ficar no sistema remoto. Então, essa discussão de hoje é uma sensibilização realmente para os problemas que a gente está vivenciando na educação, mas também com as possibilidades de um retorno presencial das aulas. Nos 15 municípios que pertencem ao Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, ao todo, são 72 escolas, nas quais estudam 27 mil alunos. Algumas escolas já estão com a experiência do retorno parcial do ensino presencial. Outras escolas devem retornar a essa experiência a partir desta conversa. A diretora auxiliar do Premem, onde há uma experiência de retorno presencial no curso de técnica de enfermagem, falou sobre o trabalho realizado. Tem sido de uma forma tranquila, porque são poucos alunos, né? Nós estamos organizando em grupos menores, em espaços maiores da escola. Adequamos o laboratório para um espaço maior, porque no laboratório não teria condições em função do espaço. Então, hoje nós estamos com o laboratório de enfermagem no auditório. Então, a gente teve que se reorganizar com os espaços.